Olá Gebloggers, estou chegando hoje, vou trazer para vocês aqui essas imagens da floração do meu Sirtopódio Estava todo mundo aí doido para ver quando eu postei lá que estava com 6 hastes Infelizmente uma das hastes ainda não abriu, ainda está amadurecendo um pouquinho as flores Mas como eu acho que agora é o ápice da floração, vou aproveitar e gravar para vocês, tá ok? Gente, eu estou tentando identificar esse Sirtopódio ainda, tá? A identificação mais próxima que eu achei é o Sirtopódio palmifrons, eu acho que é esse o nome Eu vou deixar o nome aqui na tela para vocês depois, tá? É uma planta muito linda, tem um tom assim, puxando para um tom avermelhado muito lindo É um laranja bem forte, quase vermelho, a imagem tem uma saturada, no labelo é bem vermelho Gente, dá muita flor por haste, tá? Isso aqui é uma haste só A haste vai se bifurcando, como vocês podem ver, ele lança uma haste principal E vai se bifurcando várias vezes, formando assim uma floração muito abundante, tá? Tem um perfume levemente adocicado, não muito intenso, mas é uma planta muito, muito linda Tem bulbos grandes, eu já mostrei aqui no canal para vocês, tem um bulbo bem grande Então assim, é uma planta que realmente eu acho fantástica, tá? Ó, eu vou tentar dar um close para cá também para vocês verem Depois eu vou... acho que focou bem na flor, né? Eu não sei se a imagem vai estar legal, gente, meu celular atualizou essa semana a câmera E está um pouco diferente agora o estilo da câmera, eu não sei se a imagem está tão boa Pelo menos aqui, eu vendo na tela, está um pouco granulada a imagem Mas eu não sei se na gravação também vai estar Mas se tiver, eu vou deixar uma notificação para vocês aí também, tá? Tem outra haste ali Então só uma haste, duas, três, quatro A quinta está vindo aqui e a sexta estava por ali, que eu também não sei onde ela foi parar Não, cadê a sexta aqui, ó? Não é isso? Sei lá Não voltei ou perdi a conta? É isso mesmo, ó Duas, três, ó Duas, três, quatro Cinco Seis, olha lá do outro lado São seis haste florais, achei que tinha até contado errado E é uma planta muito, muito linda, gente Está cultivada nesse caixote, tá? Esse caixote, aquele caixote que geralmente vem legumes e tal Ela não está praticamente plantada ali dentro Eu coloquei ela ali, só com um pouquinho de casca Porque eu percebi que essa planta é uma planta que ela não gosta de se sentir abafada Então eu botei ela ali, botei casca Está em tempo aberto aqui, tomando sol pleno A rega dela é feita junto com as outras orquídeas aí Então se eu molho todo dia, eu também molho ela Se eu molhar de assim, de anão, eu também vou molhar ela E a rega dessa espécie está sendo feita assim Adubação Eu tenho jogado nela aí um pouquinho de rutex, né? Líquido Não coloquei o rimitsu nela Estou fazendo um teste em outras plantas primeiro E como eu sabia que estava próximo na época de floração Eu não quis Modificar nada no cultivo dessa planta Para não interferir na floração E veio com a floração muito abundante Seis hastes é um grande número aí Espero para o ano que vem Talvez uma quantidade maior ainda de hastes Estou tentando fazer algumas mudas dessa espécie Muita gente tem procurado comigo mudas dela Infelizmente ainda não tenho muda Você vê que a torceira é um pouco grande Mas eu não vou mexer nessa torceira Eu retirei alguns burgos mais antigos Que eu estou fazendo brotação deles ali Para fazer muda Essa daqui eu vou deixar como matriz mesmo Não pretendo mexer nela E gente, ó É fantástico, tá? Normalmente gente Ela é uma planta que ela forma muita cápsula Tá? Eu não sei qual é o inseto polinizador dessa orquídea Mas naturalmente ela forma muita cápsula aqui Então estou esperando algumas cápsulas para ela Eu não vou incentivar a cápsula Eu não farei a polinização manual Vou deixar naturalmente para ver se vai formar alguma aqui No ambiente onde ela estava Tinha presença de cápsulas nas hastes secas Então eu vou esperar também Para ver se eu consigo A presença de hastes aqui A iluminação, como eu falei Ela está em sol pleno Tá? A maioria dos certopódios, gente Suportam o sol pleno Não precisa ter medo Claro que você não vai pegar uma planta Que sempre esteve na sombra E coloca ela diretamente no sol Mas se você for levando ela aos poucos Ela se adapta muito bem Ao sol pleno aí E fica lindíssima A vegeta está muito bem Tá ok? O importante é você não conseguir Não abafar muito as raízes E saber se o seu certopódio é terrestre ou não Se você pegar um certopódio epífito E colocar ele na terra As raízes não vão conseguir desenvolver Bem a sua planta vai definhar Tá? Até mesmo o certopódio que é terrestre Tem que ter uma terra adequada para ele Bem aerada Para não compactar a raiz Porque as raízes desse certopódio Geralmente não tem força para romper Uma terra compactada Então acaba ficando um sistema radicular Muito resumido Muito minguado Então é importante Um sistema radicular Bom na planta E para isso Um bom substrato misto aí Terra vegetal Com Um pouco de terra vegetal Com areia E Um pouco de matéria orgânica Olha só Eu acho que deu para ter uma boa ideia Dessa planta aí Né? Ó Bastante flores E a gente fica por aqui e volta no próximo vídeo Tchau 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 Tchau